Para bem fazer essa novena, recomenda-se a visita diária a Jesus no Sacrário, ou pelo menos a dedicação de um momento para fazer-lhe companhia espiritualmente, com a finalidade de consolar Nosso Senhor em oração silenciosa e contemplativa. Novena em honra a São Francisco Marto, nono dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A ida para o céu Em 1918, Francisco adoeceu, vítima da epidemia de gripe espanhola que assolou a Europa, partindo para o céu em poucos meses. Na sua doença, sofria com uma paciência heróica, sem nunca deixar escapar um único gemido e nem a mais leve queixa. Lúcia perguntou-lhe um dia, pouco antes dele morrer. Francisco, sofres muito? Sim, mas sofro tudo por amor de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. Outro dia, ao chegar, encontrei-o muito contente. Estás melhor? Não, sinto-me muito pior. Já me falta pouco para ir para o céu. Lá, vou consolar muito a Nosso Senhor e a Nossa Senhora. A Jacinta vai pedir muito pelos pecadores, pelo Santo Padre e por ti. E tu ficas cá, porque Nossa Senhora o quer. Olha, faz tudo o que ela te disser. Dois dias antes de Nossa Senhora vir buscá-lo, conseguiu confessar-se e recebeu a Sagrada Comunhão com grande piedade. Frases de Francisco. Olha, vai à igreja e dá muitas saudades minhas a Jesus escondido. Do que tenho mais pena é de não poder já ir a estar uns bocados com Jesus escondido. Oração São Francisco Marto, querido amigo de Nosso Senhor Jesus Cristo, que estás a seus pés a fazer-lhe eterna companhia, e petrai-nos a virtude da fortaleza para que os sofrimentos e as contrariedades da vida não nos roubem a paz. Suplicai ao Senhor que nos conceda a graça de partilhar suas dores a fim de consolá-lo e de sempre visitá-lo no Sacrário. Pedi muito a Nosso Senhor e a Nossa Senhora que nos levem para o céu e também a seguinte graça. Faça o seu pedido. Lembrai sempre de rogar por nós. Rezemos agora três Avemarias pelo Papa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. São Francisco Marto, rogai por nós.